Fala postadores, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Sebastian Júnior. Trouxe para vocês mais um desdobramento para a Quina de São João. São 13 combinações jogando com 6 dezenas, então não pula esse vídeo, vem comigo! Saca só aqui, preste bastante atenção. Como já falei para vocês, é um desdobramento com 13 combinações, jogando com 6 dezenas. E com isso aumentando a sua chance de chegar ao tão sonhado prêmio. Lembrando que o prêmio da Quina de São João está estimado em 200 milhões. É isso mesmo, eu falei 200 milhões. E aí o que tu faria com 200 milhões? Sabe? Deixe nos comentários. Lembrando que jogando aleatório na Quina, mesmo sendo com 6 dezenas, A chance para tu acertar o tão sonhado prêmio da Quina com 5 dezenas É de uma a cada aproximadamente 4 milhões. É isso mesmo, jogando aleatório na Quina, mesmo sendo com 6 dezenas Que aumenta ainda mais a sua chance A chance para tu acertar o tão sonhado prêmio da Quina, que são 5 dezenas É de uma a cada aproximadamente 4 milhões. Para acertar a Quina, a sua chance é de uma a cada aproximadamente 21 mil. Já para acertar o Terno, a sua chance é de uma a cada 445. Já para acertar o Duque, a sua chance é de uma a cada 25. Mas, tu pode aumentar ainda mais a sua chance. Como assim, professor? Jogando com estratégias, jogando com dicas, jogando com probabilidades. Eu sempre falo em todos os meus vídeos que jogos lotéricos não é só sorte. Jogos lotéricos requer estratégias e probabilidades, dicas, combinações. Então, não jogue aleatório. Para de jogar aleatório. Aumente as suas chances. Aumente ainda mais as suas chances. Jogando com estratégias, com probabilidades. Ok? Beleza? Sem mais delongas, estarei mostrando para vocês como montar os seus jogos. Que isso é de extrema importância, não é verdade? São 13 combinações, jogando com 6 dezenas. Lembrando que, um jogo da quina com 6 dezenas, custa 15 reais. Ou seja, é um desdobramento ideal para jogar com amigos. O prêmio da quina de São João não acumula. É isso mesmo. O prêmio da quina de São João não acumula. Se não vier ganhadores com 5 dezenas, que é a quina, o prêmio será dividido entre os ganhadores da quadra. Se não vier ganhadores da quadra, que são com 4 dezenas, o prêmio será dividido entre os ganhadores do terno. Se não vier ganhadores do terno, o prêmio será dividido entre os ganhadores do duque. Isso é muito top, não é verdade? São 13 combinações, jogando com 78 dezenas. Ou seja, pessoal, 2 dezenas eliminadas. Eliminei o 3 e eliminei o 80. Sacou? Beleza? Bom, e como que eu montei os meus jogos? E como que eu montei os meus jogos? Eu separei por grupos. Como estamos jogando com 6 dezenas, cada grupo contém 3 dezenas, sacou? Cada grupo contém 3 dezenas. Ou seja, o grupo A, temos 4, 49, 5, 3. O grupo B, temos 31, 39, 5, 2. O grupo C, temos 10, 18 e 15. Grupo D, temos 44, 5 e 47. E assim sucessivamente até chegar ao último grupo, que é o Z3. Sacou? 21, 60, 17. E para montar os jogos, muito fácil, muito simples. Basta combinar, não é verdade? 3 mais 3, que é igual a 6. Ou seja, grupo A mais o grupo B. Grupo C mais o grupo D. Grupo E mais o grupo F. Grupo G mais o grupo H. E assim sucessivamente até chegar no último grupo, que foi o grupo Z2 mais o grupo Z3. Sacou? Ou seja, pessoal, 13 combinações. Muito fácil, muito simples. Basta montar os seus jogos, ok? Já deixei aqui embaixo, temos o grupo A mais o grupo B. Ou seja, 4 mais 49 mais 5, 3. Que é isso aqui, 4, 49, 5, 3. Ok? Mais o B. O B temos 31, 39, 5, 2. Que é isso aqui, 31, 39, 5, 2. E o próximo jogo ficou como? Ficou assim, C mais D. Que é isso aqui, C mais D. O C mais D temos, o C. Temos 10, 18, 15. Que é isso aqui, 10, 18, 15. Sacou? E o D? O D temos, 44, 5, 47. 44, 5, 47. Sacou? E assim sucessivamente. Não tem como errar. Muito fácil, muito simples. São 13 combinações que podem te levar ao tão sonhado prêmio da quinta de São João. Sacou? Vem comigo. Continuando, temos o grupo E mais o grupo F. Ou seja, o grupo E. Temos 36, 7, 2, 6, 1. O grupo F temos 38, 7, 3, 6, 6. E o próximo jogo ficou assim, ó. Grupo G mais o grupo H. O grupo G temos 33, 70, 40. O grupo H temos 56, 7, 9, 19. E assim sucessivamente até chegar ao último grupo que foi Z2 mais Z3. O Z2 temos 65, 30, 5, 7. Já o Z3 temos 21, 60, 17. Saca só aqui. Preste bastante atenção. Se nesse jogo, se no concurso sair a 3 e a 80, tu só vai acertar no máximo o terno. Sacou? Se sair só a 3 e não sair a 80, tu vai acertar no máximo a quadra. Agora, se não vier nenhuma das duas, se não vier nenhuma das duas, a chance pra tu acertar o duque, o terno, a quadra e a quina é muito grande. Beleza? Ok? É um desdobramento top que pode te levar aí ao tão sonhado prêmio da quina. E o melhor, não é tão caro. Por quê? São 13 combinações. Dá pra jogar em grupo. Dá pra jogar com os amigos. Beleza? É isso aí e assim chegamos ao final de mais uma aula top da quina. Mais um vídeo top da quina que pode te levar aí ao tão sonhado prêmio da quina de São João. Beleza? Compartilhe com geral, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E o mais importante, pra tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Vem comigo, tamo junto.